Jogo em destaque Nenhum Destaque do inventário A minha A minha M4 A minha Alpe A minha Alpe com 3 Ah, Xerer Os caras usaram Hacker até no campeonato No CS, velho Como assim? Os caras usaram Hacker no campeonato E falaram que ia analisar E os caras continuaram Sendo campeão, mano Na cara dura Usaram o hacker Usaram o hacker De vir atrás da parede Na alta e de A embote, mano Ao vivão E outra Os players de CS Praticamente acabou, né, velho Foi tudo pra outros jogos Tipo É Aquele Chama que jogo Que eles tão jogando agora É Ah, esqueci o nome Ah, mas os campeonatos Tá rolando E o Gaules também Tá jogando esses jogos Também Tá indo Do mesmo jeito Pros outros jogos Sem Sem Como é que chama? Não, o Lays não pede Viu, não FPS é uma essência Não muda muita coisa, não Ah, esqueci o nome do jogo Isso é Ah, depende, hein, chefe Ah, isso que você falou Não tem muita ver, não Os caras aprendem A tacar a granada Aprende o mapa Aprende onde tem que ir Aprende onde vai Aí muda de jogo Ah, mas Eles tão acostumados Né, Inu É, mas é Assim É Valorante Valorante, mano Isso aí estourou Isso estourou Valorante Então Os caras tudo Migrou pra essa parada E a ideia dele é igual O CS Só que ele tem As magias Tá ligado? Tipo uns teleport Cada classe faz As paradinhas Lá Joga Tipo teleport Outros Tacam escudo Tipo de vida É tipo aquele lá Que você estava jogando Como que chama mesmo? Rainbow Six, né? Não Não é não Ele é tipo CS mesmo Só que É de roundzinho Fraga Só que tem Uns poderzinho Que você pega Um escudo Ô, mano Eles estavam falando Em fazer um Battle Royale Que era Que era de Ia ser Em vez de arma Magia, viado Ia ser da hora Se tivesse, filho Eu vi eles falando Eles falavam até o nome E eu estava em teste Não sei se aprovou Ele Parece que lançou Aí, porra Ele Isso, como é que chama? Ia ser legal Tinha até alguns Heróis Que eles estavam até falando Que estavam imitando Do próprio Dota Do LOL Pra pegar lá Aí você achava No chão Em vez de você achar No chão Armas Você achava Livro de magia Tá ligado? Aí você aprendia as magias E você combati Os caras com as magias 5 segundos Remain Bem legal A ideia do jogo Caralho, mano Herói pra caralho Agora, né Eu vou montar um jogo Pra mim Igual do Dota Só que Os mesmos heróis Só que os nomes Tudo é o contrário Tudo de trás Pra frente Os nomes 10 segundos Remain Smite é igualzinho Dota, cara 5 segundos Remain Smite é igualzinho Dota, cara Só que com os Só que com os Deuses Você tem que mirar manualmente Você tem que mirar manualmente Também Só que com os Deuses, né, mano? Sim O Dota Você vai mandar mais kills Você clica no cara Mandou 2 kills O lado tem que ser Tudo manual É, porque ela é Ela é terceira pessoa, né Sim, sim A câmera não é É um MOBA Com outro tipo de câmera É um MOBA Que jogando Clicado aí Que porra é essa É da hora, fi O Smite Pra quem é Costuma jogar Só que É isso aí É isso aí É isso aí Que o Inu falou, mano E o da hora Do E o da hora Do Smite É aquele Você pega Bem referência mesmo, né Com os deuses mesmo Eu joguei aquele Eu e Teixe Mas não curti Eu também joguei O Dota, né O Dota que Fode de tudo, mano Mas se a porra dos Dota Aí você vai pra outro MOBA Sei lá Qual a porra desse LOL aí Nossa, foi no LOL, velho Nossa, que nojo Não tem como ver nada Tem como O LOL Quem joga LOL É quem não tem PC Pra jogar a Dota, pô Aí Viciando pro LOL E o Dota Se você já aprendeu A jogar a Dota Você vai pro LOL E regressou Você dá 5 passos pra trás Pra jogar LOL Não é verdade Mas LOL 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 tem mais fã Que Dota ainda, né Vem Aqui no Brasil Depende da região É, aqui na América Latina Pois é O LOL é mais É, o LOL é mais Pra pular que o Dota E tipo, muito mais Os países tem todo Pouco poder aquisitivo Tem computador no Pouco É É igual o O Ralf fala O Ralf fala O Ralf O Ralf fala muito Cocô Mas vamos parar Do que ele falou Que é verdade É Ele mostrando, mano Um PC que aqui no Brasil Fica 3 conto Lá, tipo 300 euros É E 300 euros Bate, hein Você vai comprar Uma Você vai comprar Uma RTX Aqui 2080 Ti 4 mil reais Lá 130 euros 120 euros Você pega Com o salário seu Você compra Quatro placas de vídeo Já regaça Aqui com Quatro salários seus Você compra Uma placa de vídeo Ao contrário Com um salário Você compra Quatro placas de vídeo E aqui Com quatro salários Você compra uma Já fica devendo ainda Não Isso aí Passando fome Passando fome É Nem Ah, vou comprar um pão de queijo De manhã Não, tem que pagar a placa Não, amanhã serve Poder que sentir Do Brasil Quem é ali É E nem do Brasil, né, mano Igual aí Você falou da América Latina América Latina Você vai no Paraguai E no Paraguai Você ainda tem uma vantagem De comprar Mas é tudo Falcatrua Mas isso aí Se torna o poder aquisitivo Pô Desenpostado Cara, a questão não é Ganhar bem Ganhar mal A questão do poder aquisitivo Difere Se ganha bem ou mal Você ganha bem Como assim que você ganha bem? O que é ganhar bem? Se você pegar aqui Pessoas aqui Todos ganham salário mínimo Vamos pôr um exemplo Se você pegar aqui Todos ganham salário mínimo O que você faz com salário mínimo hoje? Vamos pôr aí um exemplo Então, vamos pôr um exemplo Com a placa de vídeo Que eu tava falando agora Se você ganha Se você ganha um salário mínimo Como é que você compra um RTX 2080 Ti? Tá ligado? Ó, foi mal Pior que não é, véi Só isso, véi O imposto Eu tenho certeza Eu tenho certeza, mano Todo mundo que fala Ah, o carro é muito caro Não é isso não Sabe o que é? As próprias empresas Como vocês pararam Elas já colocam uma taxa absurda Porque só A conta não bate Se você pegar imposto Os imposto Realmente Realmente Os imposto Vai lá e come o cu do caboclo Com certeza 30% Só que É, só que Isso não é só imposto não, filhão O real 33% Ó, mano Só pra você ter ideia Vocês tão ligado Como é que a gasolina é, véi? A gasolina É um exemplo Ridículo disso É um líquido Eu sei que é um líquido Gasolina é no carro, filhão Eu conheço a gasolina na roçadeira É, mano, mas só que Só que Aqui no Brasil não é assim Sabe por que não é assim aqui no Brasil, cachão? Porque você pega, ó Vamos pegar aí A empresa faz esses tudo aí Isso na teoria Isso na teoria A empresa faz esses tudo aí Agora vão na prática Você vai pegar a Europa Por que que a empresa não faz esse mesmo estudo lá na Europa? Ah, mas ela faz 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 Lá eles fazem Aqui não Mano Não existe, viado Você pegar, ó Você pega aí, ó Um carro Vamos pegar um carro aí Popular aqui no Brasil aí Um Gol Um Gol Vox, pá Montadora popular O carro é popular, pá Um Gol aí Você pega um Gol 1.0 aí Completo 40 mil reais Ou mais 40 mil reais Ou mais É, então É, vamos pegar aí O salário mínimo Mil reais Mano, você tem que pagar 40 salários mínimos Num carro, viado 40 salários mínimos Num carro Tá ligado Tá ligado? 3% é 3% Não, cajão Isso aí é o preço que Isso aí é o preço que a empresa Que é lá de fora Entrou aqui no Brasil E estipulou que não vai ter que pagar, mano Aí, você vai lá na Alemanha Que é de onde Que é a Vox E vê quanto que é um Gol lá Nem tem Gol lá, né Provavelmente Pois é Mas vai pegar um carro popular lá E vai pegar ele Quantos salários mínimos De lá Que você vai comprar um carro Eu, eu vou chutar Eu nem olhei valor não Mas deve ser no máximo Um 5 salário mínimo Entendeu, mano Então os impostos Não bate Se você calcular só imposto Ah, é ruim Não falou É 30% de imposto É, 30% de imposto Então tira esses 30% de imposto E vai tentar comprar Pra você ver Como é que fica caro Do mesmo jeito É, mano Mas só que 30% de 40 mil Dá quanto? Tá ligado? Então Aí você tira 12 mil 12 mil disso aí O carro vai ficar 28 mil 28 salários Aí vai olhar lá de fora Ainda continua com 5 Ainda tem ainda 23 de diferença Fala de Dodd Fala de Redstock Tô chegando Tô chegando A conta não bate não Ah, agora que você fala Que você tá vindo Eu nem reparei Eu tava discutindo aqui Ah, caramba Já tá de maledict Entendeu? Falando que você só usa diesel No prazer Caramba, já não vai dar aula Mata o outro também Mata o outro também O Dratou É incrível, cara Coleteu O Dratou O Dratou Maledict Primeira vez ajudou o Amico Positivo Ajuda a bater na toa Isso, tem 27 creeps aqui Pô, eu sou o Sherry O importante é eu virar MVP E o Sherry perder a partida As runas As runas Tô indo Tô indo Já tô De prontidão Nas runas O cara tá me matando aqui Enquanto o Doc tá sendo MVP Vou voltar pra base Que o Sky tá aqui perto de mim E tá arrancando uma chulapa de HP Tudo pro lado É pra você ver O Ralph tava com esse negócio de ideia de mudar pro Portugal Virou pra mim Você não é anime não, Marcos Olha esse site aqui de emprego Lá em Portugal Ô, viado É Trabalho é igual Trabalho de técnica e eletrônica Lá É Mil euros por mês, viado Tá ligado? Aí não tava Ele tá assim Não Aí olha Aí olha pra você ver aí uns Um Algumas coisas aí Tipo que você tem noção de preço aqui Eu peguei e pensei Ah, vou olhar o computador Que é o que nós jogamos aí E tal Que liga todo mundo Com mil euros Eu compro três computadores Com mil euros Sem contar que essa parada de pandemia, né Que os PC Que o meu PC Se eu vender ele hoje Eu vender ele mais caro que eu comprei Tem que ter 300 valorizações Real Acho que eu morro É o inútil de hub É o inútil de hub Pode ficar no mid Pega XP e não seja monstro Esse simbolo Que tá ligado Merda, mas vou ficar aqui um pouquinho Aqui e vou E coloca essa ward Mano Só que tá Tá ruim de colocar ward Abra um pouquinho Abra um pouquinho Pra lá de cá, Cajão Quando der Não, não pode ficar aí Aí, ó Pode valer, gente Aqui nem ela, viado Nossa, ele correu muito Eu já vou ter partido Ele disse Que o meu rio Rapidão Se passa Eu até matava o reluter Tardado Matava, pô Mas já tem stun De novo, ó Correu muito Você devia ter parado Na hora que você entrou Na foga ali Que tava vendo Visão dele E sentar o sabor Pois é Vou guardar aqui Feiãozão Só pra nós ver Se chegando O santuário revela Pode crer Ponte, ponte Em cima da escada Aqui, ó O passarinho Eu tô com o art Na verdade Vou estar com duas O art Onde? Vou colocar aqui Vou colocar aqui Vou colocar aqui Você quer colocar onde? Aqui Aqui Tá Tá Já pego um level Lá Tô level 5 Tô 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 Sentry 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 Eu posso pegar Se tem no mid Só não tome Meteora Na cabeça Doido Eu sou o melhor DOP que já jogou nessa partida aqui Cadê a PNZB mesmo, irmão? É? É... deixa eu comprar outro assento, que eu acho que esse cara colocou um ART ali agora, mano Ele tava com duas A Naga tá no level 6, né? Dá passar que não é matar ela? Deixa ela avançar O que que tá indo? O que que tá indo? O que tá indo? Matando o sage O inimigo tem uma boneca que pega com a sua torta de meio Tô com o ult. Tô com o ult. O code snap, meu ult já acaba. Dei um ward dele. O ward avançado lá, mano. Vou colocar aquela ward agora. Eu tenho ult já, mano. Se você tem os seus skills tudo, só me tem seu ult, né? Nós mata se ela dá morte. Aí, ó. Não, esse Sky aí tem ult. O Sky tem ult. É outro B.O. Mano, eu vou fazer capa, cintilante. E você vai fazer urna, gajão? Não, né? Caralho. E você vai fazer urna, gajão? A sua torre médio está sob ataca. Quando estiver ok, você fala que eu já estou. Eu vou conseguir ficar na foca ainda pra não tomar sign. Esse ult vai cantar ainda. Espera. O que? O que é isso? Não, agora não, Zé. Eu acabei de tomar a parada ali, só. Daqui a pouco eu provo. Vou até com a boca doce, comer caldo aí, vai caia. Mas tá bom, pelo cheiro, tá bom. Cheiro de maconha. Caldo, caldo de, caldo de mandioca. Mas ela não mata. É, a Naga tá falando, ela não mata. Ela não mata. Tem as que me deu um rolê lá. Nossa, lá. Atrás do, a, do, o Sky, ó. O Invoque, sei lá, ela não tá desaparecido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá vindo na próxima névoa ali, ó. Tá vindo na próxima névoa ali, ó. O Invoque também tá subindo ali, ó. Não, já voltou. Tenho. A Naga, tá vindo aí, ó. Ela vai vir aqui na jungle farmar, ó. Ó, voltou. Viu a gente. Ela viu. Maradita. O Slark. Oito segundos eu tenho ult de novo. A vinha, ele é a Naga. Ele tem blink, viado. Ele tem blink. Ele tem que ser queita. Ele tem que ser queita. O que é isso? Ainda fizemos um estrague, ainda morreu dois, mas não morreu ninguém. Faz runa, mano. Não deu pra pegar porque eu tava morrido. O Bane tem uma smoke, velho. Vou roubar. Eu vou roubar. A torre do inimigo tem que acessar nele, não é roubar. Vão levar essa torre aí pra abrir espaço, velho. Eu vou roubar. Eu vou roubar. Vou roubar. Vou roubar. Vou roubar. Vou roubar. Vá morrer no bot. Tadinho. As estruturas radianas são fortes. Eu vou colocar vitórias em mim. A torre da quarta está sob ataque. Meu TP tem quatro segundos. A torre está sob ataque. Tô indo. Ainda não dá pra ver o cara do que esses caras aí. Vamos lá pra essa torre aqui? Sim. Já tá fudido, né? Ah, tinha spawn, mano. Ah, não deu range! Não deu range! Acho que ele se tornou. Eu vou pegar o splner aqui no Adrelante. Pena, tem que saber. vou ter que a minha árvore tem alguma coisa que eu pego distância não né tem que fazer alguma coisa para pegar a distância para bater mas a gente dieta tá foda os caras tá tudo eu não consigo estudar mas não estou é bem bom o que eu faço de tem galera ganhinho mesmo vocês tem que ser bom que é tanto para sair tanto para pegar aqui ó e aí vocês estão tudo lá no top tem três aqui no bote aqui ó o que eu estou avançando a nossa de ângulo daqui não é bom levar o bom para o top então eu vou comprar um smoke vem e compra dois para o invocator a hora de jogar joga tudo errado joga smoke para tentar revelar isso quem tem que comprar mim aí esses seis atributos para mim é né HP a não alcance corpo a corpo só tem bota de mano tem tô zerado né e eu não a gente conhece e não tem nada vou pegar esses seis atributos aí né mano eu não tenho eu acho é o invoco invoco bom 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 boa boa mas matou e aí e aí e aí a naga deve fazer a parada que tira mana já O meu cu tá fazendo a viagem, a lua? Pega o risco, pega o risco, pega o risco Pega o risco Porra, é uma coisa engraçada Eu concordo que eu já tô falando Sim, pô, mas nós veio atrás dos caras, pô, lost porra nenhuma Presta atenção no jogo, caralho Nós veio atrás dos três Nós matou Claro que não, pô, a gente matou o cara, mano A gente matou o cara, velho Presta atenção no game aí, caralho A Naga veio ali E tentou regaçar nós Se eu tivesse usado o green, eu ia fazer isso E pra tu sair Na Naga chegou na Naga, matou todo mundo Nossa, morrendo cagado aí Eu vi por causa do cara, ele tava marcado É Se eu não tivesse marcado, ele ia ficar na fog Foi bom, você é doido É ruim, mano Se eu tiver marcado e tacar smote, não adianta porra nenhuma, né Não, não Os cara só não tiver mais, mas eles vêem, eles vão ver no minimap, eu acho E é só aquele símbolo andando sem nada É, exatamente Eu vou formar o triângulo e faz stack aí, não Vocês tão, tão matriando e vão pro top de novo Não tem ruim aqui, ninguém pegou esse pau E aí E aí Vai pro top É, tacar smote, velho, lá Pegar isso direto Eu junto aqui, velho, tá com a smoke, ó. Vé, era igual. E a navega. Ah, gastei maledinha que eu acelhei. Olha o invoca atrás, olha o invoca atrás. Vira neles, vira neles. Maturinha, maturinha. Vá fora. Pô, Sky. Ele tá de... Como é que chama que tem lá? Eu bravo o cara. Ah, tch. E aí 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 Fui com medo nesse clique que eu dei pra trás e agora, porque aqui ó, quase fui. Onde? Morto. Fui. 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 A P.A. é o P.O.N. Quem fez? Vou atrapalhar, vou atrapalhar, vou atrapalhar, vou atrapalhar Ah, consegui! 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 Consegui atrapalhar Eu aumentei a minha arma até 80 de dano, 60 de dano Você pode atrapalhar nesse ramp aí Ai caralho Morreu meu cu, sacanagem Eu vou pegar a cheira, eu sou o Kerry Só porque você matou o doce achando que você é o Kerry Ele morreu, infelizmente, partiu dessa pra melhor Eu tenho ult, viado, se eles vinherem Vai dar tudo errado pra nós dois do mesmo jeito Toma mano aqui, Shadow Nossa, agora não fechou nem um É o Kerry É o Kerry O Kerry Ele matou no dano transposto O Sky Quem fez? Foi na copia da, da Nag Matou no dano transposto do Sky Eu sei o que é isso. E é só o que vai acontecer agora, hein? Deixa eu ver. Eu vou cair de novo, mandei. Ah, já vai cair, já, então. Fui bater na T4 e matou os caras. Ah, eu só sei que pausou a partida. Vou importar o cheiro, só que pausou. Ah, eu só sei que pausou a partida. Tá bom. Vou apanhar também. Ficou erradinho. O Evoque ainda manda, por que que eu saí da lane? Por que que sai da lane então? Pra farmar jungle? Ué, meu suporte pegou o XP no mid, eu fiquei farmando jungle. Tá, tá com o celular. De boa na lagoa. Gostei, gostei, gostei. Jogamos bonitinho. Beleza, beleza. Tem uma PA que morreu pra um caralho lá, as Lost ainda. A PA morreu umas duas vezes, Lost, mas foi bom ainda. Tão legal, né? Você ganha partida, porque todo mundo assim, pá, busca outra. Na hora que perde, ah, vou parar, vou tomar banho. Minha volta vai no carapê. Vou comer, nem sei nada pra comer na clave. Minha boca sopa lá. Vou comer, vai lá e pego a água. Pego a água e volta, porra. Entregou aquela hora. Minha vida já tá me visitando aqui, calma. É. 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 Tipo um night por aí, né? De noite aí, né? Ah, não. Às vezes perde. Quando os caras pegam clinks e vai no mid contra o necro. O cara ficava de noite, Cajão. Você podia ver, velho. Eu tava rindo de casa aqui, falando. Ficava de noite, o cara sanguinário. Ia pra cima de quem que for, velho. Ele ia pra cima, foi umas quatro, cinco vezes em cima da Naga. A Naga virou nele, só enredou e matou ele rapidão, velho. É, velho. Puta que pariu. Então, como é que o Ralf joga desde 2012? Desde o Dota Zero, né? Dota Zero, né? Nem o Dota One. E não tem noção até hoje. Não, isso não quer dizer nada, né? Dá pra ver. Onde é que você olha de onde, desde o antes que joga? É. Vai no seu perfil e edita o perfil. Aí lá do lado da medalhinha sua, você muda. Ah, tá. Eu jogo desde 2013? 31 do 5. 2013? Dia 31 do 5 de 2013. Eu só tenho 3 mil partidas, viagem. Minha primeira partida no Dota foi de Luna, Marcos. Oi, Nuno, qual que é um herói bom pra jogar? Ah, pega Luna, hein? Herói, paixão. Meu herói que com mais win-rate é o Ark? 100%. 100%, joguei uma partida. Não, você não olha o win-rate, não. Você clica em avaliação, Marcos. Avaliação, avaliação. O melhor é o Keep Off The Light. Depois Slark e o Grimace. Slark e o Grimace. E depois? O Clock, o Clock, o Trent, o Shadow Demon. O Marcos também é o mesmo estilo do Cargão. Por isso que não dá certo vocês dois juntos. Por quê? Talvez não serve. Porque vocês dois, vocês dois, do mesmo estilo do suporte 4. É, mas jogou ali, fez nós dois, faz a mesma função. Vocês jogam de boa, aí quando dá meta, vocês vão e agem. Vocês vão procurar a ação. Deixa o 3 se fuder, né? Tipo assim, deixa ele startar, se rodar. O herói que eu mais joguei... O herói que eu mais joguei em partida foi com o Invoker. LoL, quantos? 147. Caralho. Meu Deus do céu. O segundo que eu mais joguei foi... O segundo que eu mais joguei foi o Undyne. 139. Caralho, vocês têm partida, hein, velho? Mano, eu tenho 3 mil partidas só de Dota, viado. Um do Geri tem 3 mil em duas semanas. Não, ele tem 3 mil... Não, acho que foi 1 mil vitórias da última vez que eu vi. Então isso aí dá umas 18 mil partidas. Eu tô com 50% de winrate. Eu tô com 3 mil e 100 negócio. Tô com 1.600 vitórias, quase ou menos 500. Dá pra ver também no perfil, não dá? Sim. Rapaz, o cara vai querer fazer sub-sim. Parece raro isso aí. Eu vou, Mid. Pode, Jimi, pode fazer a casa sem, Max. Pega uma pena aí. Eu não. Pega uma pena aí, se fuder. De um Bernard. Faz um Mid. Quem quer fazer um Mid? Eu não. Sou o Rubik. Ah, eu posso fazer um Mid. Não, só tá lá, Cajão. Só, só, só. Vem, paca logo, Cajão. Ah, o cara já vai cair tudo. Olha lá, só marcou. Enganei vocês. Mano, tio. Enganei vocês. Esses trouxas. Faz o quê? Trocando as posições, tudo cá do nada. O right kick. Vagabundo. Olha o quanto está de partida. Você não pode agitar seu perfil, não. Que legal. Que bosta. E tem, olha a pessoa que eu tenho mais winrate, mano. É, de nós aqui. É o Chery numa conta que... Nem sei o que conta é essa. 4.200 GMR. O que conta é essa, do Chery? Como assim 4.200 GMR? Tá, conta sua. O que tem 4.200 GMR aqui exposta a medalha? É, mas conta que o Chery sumiu. Acho que é a Chery, hein? É, tá escrito Chery, da Guild Luta. Então é outra. Vai lá em montão. A última partida sua, você jogou... Última partida sua, você jogou de Ark? Venceu? Aqui tem uma cara de Dota, com as coisas detidas. É, um Dota branco. Um Dota... É, um simbolo branco. É, um motor 4.000 essa porra aí. Então, eu... A que tem a melhor winrate jogando é com ela. Ah, não, tem um double GMR aqui. Mas, nossa, eu joguei 5 partidas, a mim não conta, né? Quantos que jogou com essa aí? Essa nova aí? 121 a partida que eu joguei com você. 121 a partida que eu calibrei pra começar a jogar ranqueado, eu acho. O que eu mais joguei partida foi com o Brugeria. 1.600 partida, porra. Depois o Cajão, depois o Shader nessa conta dele aí, depois o DJ. Aí depois o... Quanto por cento? Nós temos um por cento pouquinho, né? 46%. Isso que foi. Menos 27. Muito bom. O que eu mais tenho em sequência é com o Brugeria. 51 de vitórias na frente, é mais que derrota. Caralho, o jogo já tá quase acabando e eu tô aqui na base olhando winrate. Os caras dando FB lá. Reportado. Mas, não, acho que eu vou ter que fazer... Fazer bodyblock. Pega a rune ainda. Tá, o Cajão consegue pegar lá, eu acho. Não, o Cajão não consegue pegar não. Ele não pôs a 1, não. Perdeu. Perdeu. Perdeu a outra ainda, mano. Caralho. Não, consegui pegar. FB, olha. Se tivesse usado o negócio, você não ia morrer, pum. Matou os dois ainda. Aham, mas é a primeira creep, passa direto mesmo, né? Pô, acho que passa. Já era a line, só. Viaja não, só. Tô usando pedra. Já era a line. Só porque o bicho ficou invi e você tomou 5 de dano. Perdeu metade HP. Não deixa não, a torre bater não. Aí, você vai cair, oi. Quando eu tornei, eu morrer, passei no ar. E aí, você vai cair. Segura, você vai cair. E aí, você vai cair. Quânei. Tchau, foi. Quânei. 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 A Lina é muito ruim. Ela atacou 20 stuns e acertou meia. A Lina é muito ruim. Tá morrindo Tá morrindo Tá morrindo Tá morrindo o dano dessa formiguinha é um demônio velho se tiver skill cajão se fala que vai matar ela taquei no semana ainda vou aproveitar que tem a centra ai ela vai tomar a centra do cubo a 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 user disconnected from your channel. a 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 Fante inimigo acima Já chegando, marcando nova zona segura Fante inimigo acima Fante inimigo acima Está se aproximando Fante inimigo acima 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 Você está sendo rastreado pelo inimigo Agora é escapar e sobreviver Dar se aproximando, realocando a zona segura Fante inimigo acima 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 E aí E aí Nossa meu Deus mano nossa deus agora acabou mesmo agora acabou mesmo é normal será mais ridículo que tem para segurar regraude o cara não é o último da tp para começar a cobrar cobre o cara meio doente também a nossa os caras recuou mesmo velho foi lá nossa o cara mano mas dorme vai dar uma regia muito pouco ainda velho o que é loucura mesmo foi achou ainda cara e a posta morreu o pata é e é e vai pois é ela e tem ele aqui que fala mais alto e a escondida e voltou lá atrás do mesmo jeito e aí mas que demora para voltar velho meu deus ah não cara esse cara é muito fraco é muito 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 tá parecendo até que não é uma porra de um cara nível alto desse aí aí alguém livre mano com idade mano esse banho aí velho Nossa no começo lá eu tava ganhando depois isso é só merda aí o jogo inteiro em e roubado de madrô mano os caras tudo bate igual um caralho e para esse cara é um nojento ruim filho de uma puta velho eu vou dar uma voz nesse cara nunca mais vou jogar com esse cara na minha vida é pior eu vou colocar na descrição pior de todos E aí e o Storm Spirit também tem que ter puxado a BKB deu do começo eu também acho 300 mil desarme para ele até agora não fez uma BKB aí e puxou uma link velho ah não lugar da link zero a porra da BKB vem e ainda pega um item bom para ele ainda pega um item bom para ele ainda pega um item bom e joga fora e olha ele jogou mesmo a relíquia temporal fora ah não pegou ela e eu sou outro time também aí não sei qual que é mais ruim só eu tinha um seu ou do outro os dois né e eu podia ter ganhado já acabado com isso e eu não sei o outro não é Léo e eu não sei o outro não é Léo a nossa não o porra e aí e o para agora lá naquela lei e aí eu não consigo uma sua droga e aí e ela tem e aí 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 eu só sabia que você joga ele iria Nossa, Deus Esse cara é muito ruim, não Então vou sentar aqui Obrigado Obrigado Ah, é mesmo, né Tava nem lembrando disso Obrigado 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 E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto